O conceito de justificação está errado, porque para Lutero a justificação é uma questão judicial, é uma justificação forense, ou seja, você é pecador, desordenado, safado, sem vergonha e então o Cristo escreve, digamos assim, uma quitação, você não me deve mais nada, você pode entrar no céu, quando você acredita nisso, está salvo, mas eu continuo pecador, eu continuo sem vergonha, eu continuo aprontando, eu continuo egoísta, não tem problema, na cruz Cristo pegou a sua dívida, pregou na cruz, essa linguagem é a analogia de São Paulo, pregou na cruz e está perdoado, de boa, mas onde está o problema de Lutero? O problema de Lutero é que para ele isso é simplesmente uma coisa judicial, é uma ficção jurídica, você de fato não está salvo, não houve nenhuma modificação em você, você continua sendo o velho sem vergonha de sempre, só que você bonzinho com você, faz de conta que está quitada a dívida e aí está resolvida a história, então é claro que com este conceito de justificação, eu quero que vocês entendam isso agora, reflitam sobre isso, é aqui que está a coisa, com um tal conceito de justificação, é claro que não tem sentido celebrar missa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL